Delfino, por que a SLTI mudou as regras da Instrução Normativa nº 4? Olha só, nós avaliamos que durante a vigência da versão atual da IENE, nós estávamos com um processo extremamente oneroso para a administração pública, especialmente para as compras de menor valor. Então, nós fizemos um estudo onde nós chegamos à conclusão, através dos números do próprio ComprasNet, que mais de 80% do volume em número de certames eram compras até R$ 80 mil. E estes processos, no total, em termos do orçamento, representam pouco mais de 5% do valor do orçamento. Ou seja, 95% do orçamento, ele continua totalmente coberto pela vigência da IENE 4. E nós publicamos, então, uma simplificação que permite mais agilidade e também um menor custo operacional na instrução do próprio processo de contratação. Mas essa decisão foi uma decisão unilateral da SLTI ou você foi uma decisão colegiada com os outros gestores? Não, nós, durante o ano de 2010, a versão da IENE 4 vigente, ela era de outubro de 2010. Ela ficou vigente o ano inteiro de 2011, portanto, todo o ciclo orçamentário. E durante esse período, nós temos encontros, são oito reuniões por ano do SISP, que é o Sistema Integrado de Gestão de Informática da Administração Federal. E, nestes fóruns, nós tínhamos essa avaliação, por parte dos gestores de TI, do elevado ônus do procedimento operacional de instrução do processo de contratação. Então, nós analisamos, através dessas estatísticas, e concluímos que não teria uma perda, do ponto de vista da gestão, mesmo com a desoneração, em termos da instrução do processo que publicamos. Ainda assim, o órgão fica obrigado, através da Estratégia Geral de TI, a EGTI, a ter o seu PDTI, a todo o dispêndio estar enquadrado na estratégia do plano, todos os equipamentos, insumos, serviços, mesmo adquiridos até 80 mil reais, eles têm que integrar, necessariamente, o plano estratégico, o plano diretor, o órgão. Então, somente no processo de instrução formal do processo, ele não precisa aplicar 100% daquilo que está especificado no procedimento de compra que a IN4 estabelece. Agora, isso vai acabar afetando somente uma pequena parte do orçamento, mais de 95% do orçamento continua com a aplicação total da IN4. A outra análise que nós fizemos, também estratégica, que, inclusive, coincidentemente, o decreto 1.2.3 estabelece a prioridade para micro e pequenas empresas. E esse corte também é nas compras até 80 mil reais. Então, acabou tendo uma coincidência. Ou seja, se nós estivermos oferecendo agilidade e, ainda assim, propiciando uma maior participação de micro e pequenas empresas, essa é uma política de Estado, é uma necessidade que temos de promover a regionalização, de promover o atendimento local, muitas vezes, e valorizando os micros e pequenos empresários. Delfino, dá para entender essa preocupação em relação à compra de bens no setor de informática. Agora, serviços de informática, até 80 mil, já não é uma soma um tanto elevada que mereceria ter um acompanhamento mais específico, como determinava a IN4? Olha, logicamente que isso depende do porte do órgão, do porte da entidade envolvida. O que eu afirmo para você é assim, que nós não modificamos o espírito do princípio da governança. A EGTI continua firme, as práticas de gestão baseadas na estruturação do plano diretor, do comitê estratégico, tanto de tecnologia da informação, quanto de segurança da informação. E isso vem sendo praticado, vem melhorando muito do ponto de vista da governança dos órgãos. Agora, classificar serviços ou bens menos ou mais estratégicos é uma reflexão para a gente fazer. Eu diria assim, que do ponto de vista da contratação de serviços, dependendo do porte do órgão, ele pode ter a mesma influência, ou maior ou menor influência, dependendo do que se está tratando. Agora, o que eu digo para você é que a agilidade permite girar o ciclo. E a melhoria da governança e da gestão e a melhoria da qualidade do serviço de ETI, ele também se faz com gestão contratual. E com gestão, não só do processo de contratação, mas como também ter agilidade, ter flexibilidade para, muitas vezes, mudar um fornecedor que não está bem, que fica sujeito à penalidade. Então, se nós damos agilidade, também é um processo de melhoria da governança. Essa é a minha reflexão. A IN4 foi construída, entre o governo, com a participação dos órgãos de controle. Os organismos de controle tiveram muita influência na discussão do texto final da IN4. Essa mudança que vocês fizeram agora, chegou a ser conversado previamente com os organismos de controle? A gente tem uma conversa mais próxima com a Controladoria Geral da União, que é um órgão setorial do SISP, que nos oferece uma oportunidade também de prática, das melhores práticas e de reflexão sobre os processos. Neste caso, como foi uma estratégia buscando a redução do custo operacional e da melhoria na velocidade do processo de gestão, a gente comunicou o órgão de controle, mas não foi formado propriamente um grupo. A gente comunicou previamente, mas não foi formado propriamente um grupo para debater a eficácia. Eu acho que tem uma avaliação que nós precisamos fazer. Nós convivemos, desde a primeira edição da instituição normativa, com os ciclos orçamentários sempre fechados. Este também, a gente se preocupou em colocar essa nova prática no início de um período orçamentário. O que não quer dizer que a gente não esteja com uma maturidade, com um debate, inclusive ouvir o órgão de controle, que se essa agilidade resultar em perda de controle, da gente rever, da gente modificar. Nós adotamos um corte baseado na visão do orçamento. Poderia ter sido somente para a dispensa já prevista na lei 8666, que é até R$ 9 mil, R$ 8 mil e alguma coisa, R$ 8 mil e R$ 900. Para nós, coube analisar que valia a pena ir até R$ 80 mil. Eu acho que esse calibre a gente precisa ter, porque o espírito da lei de licitações já é permitir ao legislador, ao gestor, para que ele tenha uma agilidade para aquelas compras que são determinantes e que precisam de maior agilidade. E nós levamos muito em consideração o custo operacional por que estávamos passando para manter aquela prática tão exigente para estas aquisições. Faltando a essa questão da flexibilização da IN4, você falou na questão do valor até R$ 80 mil, você poder não aplicar mais a IN4 na sua íntegra, para micro e pequenas empresas. Mas qual é a justificativa que tem nessa mudança que também beneficiou as empresas estatais? Elas não são micro e nem pequenas empresas. Então, vamos refletir bastante. Coincidentemente, pode beneficiar micro e pequenas empresas. Mas não quer dizer que os processos de aquisições até R$ 80 mil seja sempre direcionado para micro e pequenas empresas. É uma opção que tem de você fazer jus a essa situação especial da lei. Também é direcionado para as micro e pequenas empresas, mas pode ser concorrência aberta para todos. Ou seja, o tamanho não importa, o que importa é o valor. O limite é R$ 80 mil. É, no tocante há processo de instrução da contratação. O pregão vai ser o mesmo, a forma de competição vai ser a mesma, a aplicação da lei é a mesma, não mudou nada. Somente no período anterior, da justificativa da contratação, da eleição, da pesquisa de mercado, da avaliação técnica, da capacitação, da solução já existir ou não. Enfim, tem uma série de requisitos prévios a uma contratação que quando a gente trata de uma solução estruturante, de uma solução que vai colocar diretrizes estratégicas por alguns anos, que a gente tem a prática da IEN bastante consolidada. Já no caso, são duas deliberações. Então, uma, a simplificação do processo de instrução da aquisição, não é mudança no procedimento licitatório, até R$ 80 mil, não ter essa rigidez completa da IEN. E a outra alteração é a IEN não se aplicar às empresas estatais de processamento de dados, aquelas criadas antes do regime da 8666. Essa decisão, ela aconteceu porque nós estávamos, na verdade são duas questões. Uma, a gente estava, através de uma instrução normativa, colocando alguns procedimentos especiais em cima de excepcionalidades que a legislação já trata de forma diferenciada. Então, a gente tem a exceção da própria lei 8666 e a gente tem portarias ministeriais previstas, inclusive, na lei de criação dessas empresas, o caso da lei do CERPRO, e que define alguns procedimentos em relação a sistemas estruturantes, em relação à forma de relacionamento dos órgãos com essas empresas. Então, a gente viu por bem não aplicar todo esse arcabouço da IEN para esta relação com essas empresas. Quer dizer, ela vai ser regida através dos procedimentos já existentes em uma inegibilidade da lei 8666 e dos seus princípios estabelecidos pelos próprios ministérios, que já está previsto em portaria. Mas essas empresas estatais, independentemente do fato de que elas já foram criadas com um objetivo, o fim, e que vem se fazendo ao longo dos anos, elas também estão buscando o mercado governamental com novos contratos, novos serviços. Nessa parte, Delfino, essa decisão de excluir as estatais da IEN4 não é prejudicial, no final, para o próprio governo? Olha só, essa relação é pautada por uma série de... de procedimentos de governança, inclusive previsto na própria gestão das empresas estatais. E, além disso, as empresas, elas não atuam em um ambiente competitivo. Se você observar, existem, inclusive, legislação que torna obrigatório o órgão a executar aquele serviço com aquela empresa. Isso já é definição da lei. Então, é o caso, por exemplo, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, em relação aos sistemas estratégicos, por conta da sensibilidade com que a gente trata essas informações estratégicas, tanto a área financeira do governo, como a Secretaria do Tesouro, a Secretaria da Receita Federal, no caso do Ministério do Planejamento, a área de gestão de pessoas, o processamento da folha, o orçamento federal, que parte é feito no CERP, parte é feito em instalações próprias do Ministério do Planejamento, na Secretaria de Orçamento Federal. Então, nós já temos um regime especial para tratarmos com estas empresas. Então, o que havia em cima das deliberações da Instrução Normativa 4 era uma ampliação de procedimentos operacionais para esta relação, mas que, por exemplo, uma das questões que eu posso dar como exemplo, a IN4, ela tem lá nos seus pré-requisitos que se faça uma pesquisa de mercado, que se analise essa condição de prestação de serviço do mercado, para mim, estabelecer o processo de contratação. Ora, mas eu não tenho essa prerrogativa, eu não posso buscar o serviço do mercado. E, da mesma forma, o CERP também, ou a Dataprev, não pode concorrer no mercado, porque aquele serviço a ser prestado, ele é obrigado a prestar. É por legislação. Da mesma forma, o contratante não pode fazer outra opção, ele tem que fazê-lo. Desta forma, a gente tem uma outra relação de governança. Mas, Delfino, o CERP, a Dataprev, eles foram criados com um objetivo, um, prestar serviço à Previdência, o outro, prestar serviço ao Ministério da Fazenda. Não necessariamente, eles foram criados para prestar serviços comuns de informática para ministérios, como o Ministério da Cidade, como o Ministério da Justiça. É nesse ponto, nesse aspecto, que eu volto a repetir com você. Aí, os serviços que são comuns, que poderiam, inclusive, estar sendo disputados por empresas privadas. Quando o CERP, a Dataprev, ganham esse benefício da IN4, não torna muito mais fácil, muito mais atrativo para o gestor contratar diretamente o CERP, ao invés de fazer uma licitação e buscar no mercado uma solução? Vamos refletir sobre isso. É importantíssima essa sua colocação. Veja só, a IN4, ela está regulamentando uma relação da Administração Pública Federal com o mercado e da ordem de dezenas de milhares de empresas, se relacionando com 216 órgãos da Administração Pública Federal. O CERP tem 20 clientes. Você vê que o número já fica muito pequeno. E é muito importante o que você afirmou. Não é uma definição de contratação de serviços comuns do CERP. Eventualmente, um contrato de uma relação, como por exemplo, do Ministério do Planejamento com o CERP, ele acaba muitas vezes entrando, é prático você trabalhar com algumas questões que você não vai particionar. Mas na prática, a gente só trabalha com aqueles sistemas que são os estruturantes. É resíduo o que não é. Então, você mencionou o Ministério da Justiça. Está bom, o CERP está lá prospectando uma oportunidade de ser o hospedeiro da base do RIC, do Novo Registro de Identidade Civil. Ora, esse processo é único no Brasil. E mesmo assim, ele pode fazer o trabalho que é de consolidação, de união dessas bases. Mas de forma alguma, ele vai estar cumprindo toda a cadeia do processo de identificação. O mercado vai participar em 90% do processo, em licitações. Agora, aquilo que é o ponto central da segurança, que é o armazenamento da grande base corporativa, e aí sim, instrumento de política pública, instrumento de integração federativa, este é defensável que seja feito no CERP. Até que uma oportunidade de a gente ter um único documento em nível nacional, hoje, a gente pode emitir RG, um em cada estado. Quer dizer, é um desafio para nós de integração. Então, este serviço é recomendado ao CERP fornecer para a administração pública federal. É assim que a gente raciocina. E, de forma alguma, o objetivo dessa mudança na IEN seja de modificar a participação estratégica das estatais em relação à prestação de serviço para a administração pública. Isso não vai modificar em nada. Tanto que, mais e mais, as duas instituições estão se especializando naquilo que eles fazem bem, que é oferecer a hospedagem de grandes sistemas, oferecer a infraestrutura, e mais e mais os ministérios buscando aquilo que são atividades comuns, aquilo que são atividades já comoditizadas, terceirizando cada vez mais no mercado. E, mais e mais, a estrutura de governança, tanto do CERP quanto da Dataprev, buscam focar os seus planos estratégicos, os seus planos de investimento, nestas que são as atividades a que eles se estruturaram para fazer. Então, o CERP, por exemplo, hoje tem na nota fiscal eletrônica um instrumento de modernização do governo eletrônico no Brasil, e nada melhor do que ele poder oferecer essa integração entre os estados, aquele estado que não conseguiu criar a sua própria estrutura, o CERP ofereceu o serviço. Aqueles que já têm a sua condição ou fazem em um ambiente de interoperabilidade, ele faz somente esse trabalho de integração, que é o serviço que a Receita Federal contrata dele. Então, e assim, é um processo, só para tomar como exemplo dos últimos tempos, que tem uma participação muito grande de terceirização de serviços, tanto pelos estados, agora começam os municípios a aderirem muito ao modelo, e a participação do CERP, ela é decisiva, estratégica, mas é acessória. Nem de longe ele é responsável por todo o orçamento do processo da nota fiscal eletrônica no Brasil. Então, é isso que nós temos para o papel para as empresas federais de processamento de dados. E o fato de termos modificado essa relação em relação ao instrumento da IN4, em relação às suas justificativas, na pré-análise, antes da contratação, a gente estava ali tratando de questões relacionadas à legislação, que a própria lei já excepcionaliza, e que já é objeto de legislação específica. O que não quer dizer também que no nosso debate com os órgãos de controle, tanto a Controladoria Geral da União, a nossa Auditoria Interna, quanto com o próprio TCU, se a gente visualizar a necessidade de regularmos de alguma forma essa relação, nós também poderemos tratar. Não só reavaliando essa nossa nova fase para o ano de 2012, como também até criando uma norma específica para essa relação. O que não dá é o CERP, cito como exemplo o CERP, que tem aí por volta de 20 clientes. Então, somente 20 clientes. E a gente aplicar a mesma norma com a qual eu aplico para a relação com dezenas de milhares na relação nossa com o mercado. Então, foi somente essa questão que levou a gente a refletir também de modificar essa forma de tratar a relação com as empresas federais de processamento de dados.